Você já viu um canhão que voa? Então vamos dar uma olhada. Saudações aeronáuticas, tudo bem com vocês? Vamos dar uma olhada no A10. Na verdade isso não é um avião. Isso aqui ó, é um canhão que colocaram uma fuselagem e asa de avião em volta. Esse é o famoso Gatling Gun. Essa coisinha aqui atira 70 vezes por segundo. Procurem vídeos desse cara disparando aí na internet. O soco desse canhão é tão grande que os pilotos dizem que ele sente o avião desacelerar se o cara ficar segurando o gatilho de disparo muito tempo. Essa célula aqui, onde o piloto fica, ela é blindada. Então pode receber um monte de impacto de bala aqui que não vai atingir os pilotos. Os pilotos gostam muito desse avião porque ele passa muita segurança. Tem umas fotos aí dos aviões que foram atingidos por armamento pesado A10 no Iraque e eles voltam pra base com o piloto São e Salvo. O motor turbofan, tá? Ele é como se fosse um jatinho executivo também blindado, o motor. E ele tem várias superfícies aqui ó, pra melhorar a aerodinâmica dele de ataque ao solo. Ele é altamente manobrável a baixas velocidades e a baixas altitudes. Não é supersônico se você tá pensando nisso, tá? A pontinha da asa dele pra baixo assim como esses aviões de alta performance em baixa velocidade. Ele é bem robusto, com muita redundância. Ou seja, é difícil derrubar um A10. E o governo americano tá querendo parar eles já há um tempão, mas toda vez que aparece um conflito novo, os caras põem o A10 pra resolver a questão. Estabilizador vertical, são dois. Você percebe né, que o avião é bem robusto. digamos, eu acho que eu estou sem descarregador de estáticos. Eu já tenho mais um pouco. Então, eu vou abrir aqui. Eu já tenho mais um cheiro de bolsão, e vou abrir aqui pra cá, Nós temos mais uma caixa numa USDA pra lá, E agora eu já ganho aqui. Essa é a galera. Por que será? Olha aqui, isso aqui é o tamanhinho da bala e da cápsula do A10. E ele é capaz de disparar 70 dessas aqui. Ele é capaz de disparar 70? Um segundo? Um segundo? Sim, é de 3,900 por minuto. Então, um segundo de pesquisa é aproximadamente 70 rounds. Um segundo. Normal combate, normal combate, nós geralmente procuramos por cerca de 2 segundos. É aproximadamente 150 rounds, ou seja. O que é mais do que o suficiente, só precisa de uma dessas coisas para fazer um dano realmente sério. Isso é dano. É o planejamento de desfileiro? É o piloto? Sim. Então, você está fazendo o planejamento de desfileiro? Não, você está falando de desfileir? Sim. Porque normalmente quando nós filmamos, nós estamos atingindo no fundo, certo? Há muita massa indo para o fundo, então você está tentando acelerar ao que você vai para o fundo. Ok. E eu ouvi que o governo está tentando parar o programa com os A-10, mas eles sempre voltam quando há conflitos. Sim. Eles sempre percebem o valor verdadeiro de esses aeropuens. Na primeira vez, foi uma guerra do Golfo. Nós tiramos os tanques de Saddam, quando ele estava saindo do Kuwait. Uh-huh. Nós tiramos os api rounds, ou o armer-piercing incendiário rounds, e nós tiramos os tanques. Uh-huh. Até que eles tiverem uma reflitação legítima, eu não acho que você vai ver isso retirar. Ok. Obrigado. Sim, absolutamente. Aviões... e músicas.